E o Paulo Pimenta tomou uma invertida lá na CNN Brasil da jornalista Raquel Landim, que fez ele até perder o rumo de casa. Não, play! Sem pé de pano. Vamos ver aí. Só que a investigação, a operação, ela nunca é colocada na rua só pela juíza. Você tem uma série de policiais federais envolvidos, ministério público envolvido. Isso requer uma preparação de dias, as informações que a gente tem, que isso já estava sendo preparado há muitos dias. A própria Polícia Federal divulga isso. Então, como é que o senhor coloca uma armação do Moro com a juíza e isenta dessa armação todos esses policiais e esses procuradores e promotores que estavam envolvidos nesta mesma operação? Faz sentido? Sou jornalista? Sim, formada. É a Universidade de São Paulo. Nós jornalistas, eu também sou jornalista formado na Universidade de São Paulo, construímos o nosso raciocínio permanentemente levantando dúvidas e questionamentos, né? Inclusive, nós aprendemos... É que hoje o senhor está no cargo de ministro, chefe da Casa Civil, então o senhor traz informações. É na condição de entrevistado que o senhor está aqui hoje, aquele que traz as informações. Depois dessa, ele ficou até sem resposta. É verdade, pé de pano. Ele ficou sem saber o que dizer. Olha, não tem nada a ver esse negócio de perguntar se ela é jornalista, né? Eu acredito que sim. Ele tinha que responder as perguntas. Afinal, ele é o entrevistado. E o Felipe Mora Brasil, né? Esse rapaz aqui, esse jornalista que estava aqui do lado, ele mandou uma mensagem também em seu Twitter. Ele disse o seguinte, abre aspas, A ala das feministas até a página 2 não se solidariza com uma mulher jornalista questionada por um político de esquerda, se ela é jornalista mesmo, diante de uma pergunta incômoda. O repúdio é ideologicamente seletivo. Disse aqui o Felipe Moura Brasil. Então é isso, pessoal. O Paulo Pimenta, ele tomou uma invertida que, olha, fez ele perder o rumo de casa. Mas e você que assistiu esse vídeo? O que você achou disso tudo? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe. Deixem o like e ativem o sininho. É isso aí, faço como o Pé de Pano disse. Aproveite também pra seguir o Pé de Pano nas redes sociais. Procure por Patinha de Pano no Insta. Patinha de Pano. Ele tá com 109 mil seguidores e ele posta vídeos como esse aqui. Como estão os eleitores do Lula? Sem emprego, sem picanha e sem cerveja. Muito bom. É isso aí, muito bom. Até o próximo vídeo. Acabou.